Uma ótima tarde a todos, começamos a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira 20 de junho. Que bom estar contigo, você que nos acompanha em todo o Brasil, países vizinhos pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico. Também pela NET e Claro TV nos canais 190 e 690, pela Blue TV também você acompanha em todo o país, em todo o mundo. Pela internet, é claro, pelo portal sba1.com, que é o portal do agronegócio brasileiro. Pelo Facebook do Canal do Boa e todas as páginas que compartilham o nosso programa, a quem eu agradeço muito. Você está no Paraguai, então pode nos acompanhar pela NEL TV, você acompanha toda a nossa programação, sejam todos bem-vindos. E olha, o Agricultura BR começa esta edição falando a respeito do dólar. Como eu dizia na nossa chamada escalada, hoje nós não temos referência norte-americana, é feriado nos Estados Unidos, mas nós temos aqui algumas referências com a moeda, principalmente por questões domésticas aqui no Brasil, também as pontuações relacionadas à guerra, claro que também temos aí cenários que influenciam os negócios com a moeda norte-americana. O dólar que vem com ligeira alta no dia de hoje, a alta agora é de 0,21%, vem para R$ 5,15 mais 5 a moeda norte-americana neste momento. Mas aqui no Brasil nós temos muitas questões domésticas sendo tratadas, uma delas relacionadas à combustível, também à moeda, e é por isso que eu converso agora ao vivo com Walter Pulga Jr., que fala direto dos estúdios do Canal do Boa e na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Há um descolamento do dólar aí frente a moedas de países emergentes. O dólar hoje chegou a esboçar uma reação e houve até a expectativa de que atingisse R$ 5,20. Na máxima do dia foi a R$ 5,18 mais R$ 90, em seguida veio em queda de novo. Agora está perto da estabilidade, na faixa de R$ 5,14 mais R$ 50, o mercado oscila muito. Mas tudo isso ocorreu depois que nesta semana José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da Petrobras. Segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, veja, a nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração a partir de agora. Coelho já vinha sendo pressionado para deixar o cargo, em especial depois daquela decisão da Petrobras de anunciar mais um aumento nos preços dos combustíveis e também com a ameaça de uma instalação lá no Congresso de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que a empresa, investigar a empresa feita, todo o comportamento da empresa nesse período. Bom, diante disso, no mercado de câmbio, a cautela predominava, como destacava Fernando Bergalho, ele é diretor da FB Capital. E ele também menciona o feriado nos Estados Unidos como uma referência para esse mercado, pesa nos negócios. A liquidez foi reduzida, isso favorece a muita distorção. O mercado subiu muito, chegou a ameaçar chegar perto de 5,20, em seguida agora na estabilidade. Mas resumindo, o dólar índex opera agora em queda, é uma queda leve de 0,30%, ainda está acima daquela faixa de 104 mil pontos, ou seja, vai mantendo valorização frente a outras moedas. Mas na comparação com outras moedas, fora o real, o dólar recuava, veja, frente ao peso mexicano, a lira turca, recuava também frente a outras moedas, mas aumentava um pouco frente ao rende sul-africano. Resumindo, o dólar tem tido uma certa valorização, mas perde frente a moedas de países emergentes. No caso do Brasil, vinha avançando até agora há pouco. E o que ocorre no mercado dia de feriado nos Estados Unidos, quando falamos de petróleo? Bom, petróleo continua cedendo. E continua cedendo porque o apetite chinês é grande, mas ela está recebendo petróleo da Rússia. Aliás, a Rússia ultrapassa a Arábia Saudita e se torna o maior fornecedor de petróleo da China. Os russos são os maiores fornecedores para a China agora. A China importou quase 8 milhões e meio de toneladas de petróleo da Rússia no mês passado, cerca de 28% mais do que em abril, 28,5% mais, segundo dados oficiais publicados pela agência de notícias Bloomberg, nesta segunda-feira. As exportações em termos monetários representam quase 7 bilhões e meio de dólares em petróleo pagos pela China para a Rússia. Esse aumento das importações de petróleo da Rússia, na verdade, mostra um fortalecimento da relação entre os dois países. Isso tem sido amplamente divulgado e comentado nos principais jornais e sites de economia do mundo. O presidente Putin e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na última semana e a China compra petróleo de lá. Por conta disso, o petróleo vai oscilando perto dos valores da semana passada. Uma hora um pouco abaixo, uma hora um pouco acima, mas neste momento o petróleo tipo Brent opera a 113,81 dólares o barril, tem uma alta de 0,61%, pela manhã cedia um pouco. Contrato de petróleo da WTI a 108,58 dólares o barril agora também tem alta, ou seja, o petróleo, mesmo assim, vai mantendo valores firmes, embora tenha tido uma baixa. A China compra petróleo da Rússia e a Rússia vai escoando esses produtos para a China, o que diminui, de certo modo, o apetite chinês em outras regiões. E o que acontece com essa alta dos preços dos combustíveis, que gerou o pedido de demissão do presidente da Petrobras, é que já há a expectativa de um aumento de até 5%, no mínimo, nos preços dos fretes e transportes rodoviários. A informação é da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, a NTC Logística, que representa 15 mil empresas de transportes no Brasil. Ela informou que esse novo aumento do diesel anunciado pela Petrobras vai acarretar mesmo um reajuste adicional de, no mínimo, 5% no valor do frete, fator esse que deve ser aplicado emergencialmente. Aliás, a NTC Logística destacou a importância das empresas transportadoras negociarem a inclusão nos contratos antigos, dos novos preços, e sugere colocar nos novos contratos um gatilho para os aumentos de diesel. Bom, a expectativa é de aumento dos custos para a transportadora. Segundo a NTC, nos últimos 12 meses, entre junho de 2021 e julho agora de 2022, a variação média de aumento de custo é de 52,69%. O diesel subiu e subiu muito nas bombas de abastecimento nos últimos 12 meses. Bom, de olho na informação, porque toda essa movimentação no mercado financeiro influencia aí no seu negócio no campo. Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Puga Jr. Uma ótima tarde a você. Por aqui eu falo agora de soja. Você vai acompanhar comigo os números que foram apresentados pelo Departamento de Alfândegas da China em relação às suas importações de soja, que em maio teve uma elevação se comparado ao mesmo período sazonal do ano passado. Veja comigo na tela os dados chineses. Nós trazemos aqui volume em maio de 9,670,000 toneladas, uma alta de 0,7%, uma despesa total de investimento de 6,480,000,000 de dólares de acordo com o organismo chinês. Entre janeiro e maio, de acordo com o mesmo órgão, foram 38,030,000 toneladas importadas, ligeira redução de 0,4% são os números que eu destaco da China em relação às suas importações de soja em maio e seu acumulado entre janeiro e maio deste ano. Sigo falando de soja, hoje é feriado nos Estados Unidos, uma data muito importante, comemorativa, o dia que se comemora o fim da escravidão naquele país e, portanto, não há operações. As operações ali nos Estados Unidos ficam num final de semana muito prolongado, começam no sábado, domingo e segunda sem mercado. E lembrando que na sexta-feira tivemos ali um registro de recuo para os negócios com soja norte-americana. Para falar a respeito do assunto soja e, principalmente, como que deve ser essa semana em relação às negociações coliaginosas, no qual, se há muita atenção sobre as áreas de cultivo norte-americana, eu converso com o Vlamir Brandalize pela internet, que participa do programa ao vivo. Brandalize, bom tê-lo conosco de novo, uma boa semana para você, um bom começo de semana. Brandalize, um final de semana mais prolongado, como que essa parada, um pouco maior nos Estados Unidos, nos negócios em Chicago, eles influenciam no negócio agora, no negócio soja, para esta semana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, semana alongada americana, o final de semana com o feriadão, mas vai, todo mundo vai ficar de olho aí como é que está o clima, né? O clima começando aí a semana com temperaturas subindo, indicativos aí que têm riscos aí para a safra nessa semana, né? Então, ainda está na reta final do plantio americano. E hoje já amanheceu aí, agora pela parte da manhã, Estados aí que nem Nebraska, já 36 graus a temperatura, e está subindo aquela massa de ar quente que estava ali agindo sobre o Texas, a parte mais debaixo das grandes planícies, agora está chegando no meio oeste. Ser confirmado, esse calor que suba hoje e amanhã, é provável que até o meio da semana, aquela pressão de baixa aí que nós tivemos na sexta-feira, ele reverta um pouco. O mercado está muito cauteloso, nessa hora não pode ter calor, né, Fabiano? Porque fase de germinação das lavouras, final de plantio, e ainda tem indicativos aí de poucas chuvas para os próximos dias. Isso não é bom para a arrancada da safra, da soja deles, né? Brandariz, você falou a respeito do mercado mais cauteloso, né? E nós temos agora, amanhã, o relatório que mostra acompanhamento de lavouras, tradicionalmente na segunda-feira, vai sair na terça. E aí há expectativas sobre como que ele vai estar. E já se aproximando muito do final do mês, do próximo dia 30, quando nós teremos a confirmação diária para os Estados Unidos. A cautela está bem sobre esses dois aspectos, o desenvolvimento de lavoura e se a lavoura de soja pode ficar maior mesmo e o que esse relatório pode confirmar no próximo dia 30? É, o mercado vai andando meio que nem pisando em ovos, né? Ninguém quer seguir para uma linha específica, né? Porque um fato que é dado como certo é que a área de soja vai crescer. E crescer bastante. Isso já aconteceu, já cresceu e agora vai fechando o plantio com o crescimento. A dúvida é quanto se realmente chegou a 36,8 milhões de hectares. Alguns falam que pode ter chegado a 37 milhões, que seria um número acima da estimativa do USDA. E aí esse seria um fator, mesmo se diz, olha, só 200 mil hectares. Só que o mercado, ele é um mercado investidor, dos grandes investidores, dos grandes fundos, ele não aposta nesse crescimento acima de 36,8. Então esse seria um fator aí, se o USDA vier no final do mês, na próxima semana, né? Com pressão de baixa. No mercado de clima, o que se espera que amanhã, no relatório do final da tarde, ele não mude muito, não. Porque desde a semana passada para cá, as lavouras andaram muito parecidas com relação ao clima, está com boa umidade no solo. Então, eu acho que vai vir aí muito perto dos 70% de lavouras boas, excelentes. No máximo, uma queda de um, dois pontos, mas seria uma queda bem pequena ainda na qualidade das lavouras, porque ainda é início de temporada. O que vai pesar mesmo essa semana é essa condição. Se esquentar mesmo amanhã, que é previsto para amanhã e quarta-feira, ali nos estados de Indiana, de Iowa, pegando a parte mais das Dakotas, se realmente vier um calor, e o calor vem com a indicação de que pode ter 7 a 10 dias sem chuvas, esse fator pode ser um fator positivo para cotações. Se o clima não trouxer essa condição e as temperaturas ficarem entre 30, no máximo 35 graus, nós vamos andar em uma semana bem calma e talvez até liquide um pouco mais, até entrega um pouco mais exposições, porque na sexta-feira ele já entregou os 17 dólares. Então, agora ele está mais calmo, ele já está sentindo que o 17 é um número muito pesado para trabalhar num ano que a safra americana deve ser recorde diária. Tá certo. Obrigado, Brandalize, por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, só que daqui a pouco a gente vai falar sobre milho aqui no Brasil, o andamento da colheita da segunda safra e o mercado aqui interno. Tá certo? A gente já volta. Você já sabe então, vou voltar com Brandalize, aí vamos mudar de assunto, falar de milho aqui no Agricultura BR, e ainda hoje você tem todos os destaques para a previsão do tempo aqui no país, com foco no Nordeste e produção de algodão. Eu volto já. O nosso convidado aqui no programa de hoje do Agricultura BR é o Vlamir Brandalize, está ao vivo conosco, já falou do mercado da soja. E Brandalize, agora queremos falar um pouco a respeito do mercado do milho aqui, principalmente o mercado doméstico brasileiro. As informações que chegam, que chegaram nesse final de semana e nesta segunda-feira confirmados, eu vou citar duas empresas diferentes. A AG Rural, ela trouxe o seu relatório mostrando até quinta-feira uma colheita em 11,2%. A Patriagro Negócios trazia uma colheita até sexta-feira em 14,7% nas regiões de produção de milho de segunda safra, Brandalize. É, independente da fonte, ela comparado ao que se tinha no histórico e também no ano passado, ela está bastante adiantada essa colheita e começam a destacar também problemas de produção no Paraná. Como que essa segunda safra brasileira, ela está impactando os negócios com milho internamente, Brandalize? Olha, Fabiano, a questão do milho, o produtor está muito receoso em comercializar, ele está segurando o máximo que ele pode. Em anos anteriores, nós já teríamos mais de 50% da safrinha negociada nesse período de colheita, no início de colheita, e hoje a safrinha tem uns 30% dela negociada. Então, ela está atrasada a comercialização frente a anos normais dos anteriores, porque o produtor hoje está olhando para o ano passado, porque o ano passado quem comercializou antecipado, quando entregou o milho, o milho estava valendo mais na hora da entrega. E isso aconteceu nos últimos dois anos, porque nós tivemos problemas. O ano passado nós tivemos um problema grande na safrinha, nós colhemos só 60 milhões de toneladas. Esse ano, ao contrário, o produtor está pensando que vai acontecer a mesma coisa, e a gente tem que alertar, que talvez não aconteça, porque o ano passado, quando nós estávamos colhendo a safrinha, já estava se pensando em importar muito milho, porque nós tínhamos negociado mais de 50% desses 60 milhões, o Brasil consumia, e a previsão era consumir 40 milhões de toneladas no segundo semestre, existia somente 30 ainda disponíveis, e nós tivemos que ir para a importação mesmo. Esse ano, ao contrário, nós estamos com a projeção, desde a Conab, 88 milhões de toneladas, empresas particulares, de 83 a 90 milhões de toneladas. Então, nós estamos com uma safrinha grande, provavelmente é a maior safrinha da história. Tem problemas? Tem. Se nós não tivéssemos os problemas que estamos tendo aí no Paraná, que teve frio, teve a cigarrinha, vários problemas sanitários, seca em alguns lugares do Brasil, certamente com esses volumes que nós temos aí de área plantada, certamente nós íamos estar colhendo mais de 100 milhões de toneladas. Nós vamos colher menos de 90, provavelmente, mas é um grande volume, porque nós vamos consumir 40 no segundo semestre. E nós só temos 30 negociados, por isso que o mercado está cauteloso do lado vendedor, e tem boas oportunidades agora, porque o mercado internacional está favorável. Nós vamos ter que exportar muito milho, nós exportamos até agora só 5,7 milhões de toneladas, de janeiro até maio, e nós vamos ter que passar de 35 milhões de toneladas para não sobrar muito milho aqui no mercado interno, porque é uma safrinha grande, né, Fabiano? Por isso que eu preciso ficar de olho na exportação, no mercado, porque essa condição é que vai ditar a regra do ano, do milho e safrinha brasileiro. Brandariz, e aí pensando nesse cenário, você falou a respeito das exportações, nós temos visto uma relação, até por conta do dólar, agora há pouco destacava com o meu colega em São Paulo, o dólar é mais alto. Hoje nós temos uma referência que não é muito comum no Brasil, milho, por exemplo, está olhando bastante para os preços portuários, e não exatamente para o mercado doméstico. Essa observação está correta, Brandariz? Até quando a gente deve ver um cenário como esse aqui no Brasil? Olha, Fabiano, eu acho que esse ano nós vamos trabalhar o ano inteiro olhando para os portos, né, porque tem muito para negociar da safrinha, ainda temos grandes volumes de soja parado nos armazéns, vai ter dificuldade para armazenar todo esse milho, então vários obstáculos nós vamos ter pela frente, e a demanda interna é bem menor do que está sendo produzido e o que vai ter disponível. Então hoje a gente vê que a B3, a bolsa, para o milho interno, ela trabalha com valor menor do que a exportação. Hoje a exportação, em função de dólar, cada dia melhor para o exportador, no caso, ele dá a condição de R$95,00 até R$100,00 nos portos aí para a exportação de agosto a dezembro, e o mercado interno não quer pagar isso, né, porque sabe que tem muito milho, os grandes compradores do setor de ervação estão acomodados, eles não mostram o interesse de vir para o mercado agressivamente, eles querem receber milho a fixar, estão limpando armazéns, porque sabem que vai ter dificuldade na armazenagem. Então nós estamos no momento do lado consumidor esperando pela chegada efetiva da safrinha, porque agora ainda está no início da colheita, e do outro lado o exportador quer milho aí para colocar na exportação. Nós temos a boa notícia que parece-me que os chineses, que era previsto só entrar no mercado brasileiro a partir do ano que vem, possam estar comprando a partir de setembro aí, porque há essa escassez de milho, vai ter problemas de abastecimento ali da Ucrânia, que é um grande fornecedor para a China. Então nós temos uma boa oportunidade para ter liquidez, aí o produtor vai ter boas cotações, mas é dentro desses patamares. Eu acredito que, para dar uma ideia, de 320, 330 dólares por tonelada nos portos, é dentro desses patamares que eu vejo aí o mercado girando nesse ano. São boas cotações, né? Acima de 300 dólares a tonelada do milho, é cotação muito boa de milho nos portos. Cotação histórica, Brandalize. Brandalize, pensando agora nessa próxima, nessa semana que começa aqui no Brasil, como que você acredita que deve se desenrolar comercialização de milho no país? Olha, eu acredito que ainda nesse início, como está concentrado milho a colheita ainda, principalmente Mato Grosso, e o Mato Grosso é o que está na frente na comercialização, o pessoal do Mato Grosso vai colher essa semana, vai colher, vai continuar colhendo, em ritmo bem acelerado ali, né? Provavelmente você vai ver a região do Sorriso, já está na faixa de uns 30% colhido. Mas a maior parte desse milho que está saindo dos campos, ele é usado para criar. Aqui está a contratos, né? Aquele que vendeu antecipado, aquele que fez barter, aquele que fez troca. Então, esse primeiro milho, ainda essa semana, a maior parte dele vai ser usada aí para criar. Aqui está a dívidas, né? E não vai vir efetivamente para o mercado com uma oferta, com uma pressão grande ainda de oferta, não. Vai ser uma semana ainda de uma oferta bem restrita para a demanda interna e mais quitação de contratos aí, pessoal, principalmente exportação, que já tem contratos antigos, fechados. E alguns volumes também no Mato Grosso que foram fechados com as indústrias de etanol também, que o pessoal também está entregando e deve continuar aí nesses próximos dias. Tá certo, Brandaliz. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, boa semana aí para o Fabiano, para todo mundo aí. Até a próxima. Tá certo, Brandaliz. Um grande abraço. Está aí, Vlamir Brandaliz, comentando o mercado do milho. Tinha comentado no primeiro bloco aqui do Agricultura BR, mercado da soja. E olha, eu falava a respeito dos levantamentos que foram apresentados, né? E que traz aqui em destaque o que vem ocorrendo em relação à produção de milho. Você vai acompanhar agora os números da Pátria Agronegócios. Você vai ter aqui os números da equipe comandada por Matheus Pereira, que aponta uma colheita acima de 14% nas áreas de produção do país. Veja só que a média dos últimos cinco anos, de acordo com a Pátria, em 8,3% para a data da última sexta-feira. Portanto, 17 de junho. Em 2021, na mesma data, eram 2,8%. E agora, vindo para 14,7%, de acordo com a Pátria Agronegócios, a Pátria traz um comentário importante aqui a respeito deste cenário de colheita sobre afetamento por bactérias em áreas de lavouras no estado do Paraná, nessas primeiras colheitas que estão ocorrendo por lá. E isso já seria o suficiente para trazer perdas que podem variar entre 15% até 35%, então é bastante considerável. E agora, trazemos mais uma vez levantamento sobre como está a colheita do milho de segunda safra, agora com os dados da consultoria AG Rural, que trazem os números do levantamento até a última quinta-feira e que foram divulgados nesta segunda-feira, 20 de junho, pela manhã. Veja só que a AG Rural aponta para uma colheita em 11,4%, contra, na data do dia 16 de junho, de 2,8% na mesma data do ano passado. Então, para a AG Rural, está um pouquinho a menos do que a Pátria, mas ano passado estava exatamente os números aqui de 2,8%, mostrando aqui que a colheita da segunda safra segue bastante atrasada. Lembrando que nós temos um destaque importante em relação ao estado do Mato Grosso, que continua com a sua lavoura sendo colhida de uma maneira bem mais acelerada. Falo de milho no mercado futuro brasileiro, então, B3 aqui na tela, temos a referência de mercado futuro com alta. Posição de julho, R$ 91,32 a saca de 60 quilos, ligeira alta de 0,08%. Setembro sobe, sobe 0,39%, R$ 94,44 a saca. Novembro, R$ 96,72 a saca alta de 0,30%. Em janeiro, R$ 99,54 a saca alta de 0,27% são os números para o mercado futuro do milho. E atenção, produtor rural, você vai saber agora e ter informações de como investir e custear a sua produção. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Adriano Faleiros. Olá, Adriano! Uma ótima tarde, Adriano. Bom trabalho por aqui. Nós vamos para o intervalo comercial. E daqui a pouco eu volto trazendo os destaques da previsão do tempo. Alô, Nordeste do Brasil. Olha, tem assuntos importantes para você por aqui, para você que produz aí. Atenção, vem aí a Julia Marques trazendo essas informações. E ainda, quanto que a China importou de carne bovina em maio? Você vai saber logo mais, depois do intervalo comercial. Falamos agora da previsão do tempo, em especial para as áreas de produção de algodão na região Nordeste do país, que já tem ali um cenário de falta de chuva. Não tem chovido há quase 15 dias. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR e também sobre a previsão nos demais estados produtores é a Julia Marques. Boa tarde, Julia. Boa tarde, Fabiano. E boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR. Na região Nordestina, sobre o oeste da Bahia, as laboras de algodão se deparam com o tempo seco nos próximos dias. Inclusive, Fabiano, o solo segue seco nas áreas produtoras e não há previsão de chuva, pelo menos durante os próximos 15 dias. Já no sul, a chuvarada perde força entre quarta e domingo, mas ainda são esperadas pancadas isoladas, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. No estado gaúcho, segundo dados da Conab, 47% da área destinada ao trigo já foi semeada. Como o solo está muito úmido, o ritmo da semeadura está reduzido e esse valor é de 13% menor que no ano passado. A partir do dia 27, a chuva ganha força no estado gaúcho e tem condições para elevados volumes acumulados, podendo passar aí de 50 milímetros na maior parte do estado. No sudeste, entre quarta e domingo, a chuva segue apenas no sul e no litoral paulista. E mesmo assim, será de baixos acumulados. Na região de Cana de Açúcar, no norte paulista, a precipitação dos próximos dias melhora os índices de água no solo, já que os acumulados não são suficientes para provocar transtornos. No centro-oeste, a chuva irregular dos últimos dias deixou o solo seco também em áreas de Mato Grosso e de Goiás. Quanto ao tempo firme, continua nos próximos dias. De quarta até domingo, não tem previsão de chuva significativa. Em Sinop, Mato Grosso, o tempo firme segue até o fim do mês de junho. O mesmo vale para o restante da região na última semana de julho. Agora, no norte, o tempo firme é destaque entre o Tocantins e o Acre entre os dias 22 e 26 de junho. E a chuva segue apenas na faixa norte da região. Nas áreas produtoras de Conilon de Rondônia, se chover, será algo muito pontual. Depois, o tempo firme ganha força e persiste até o início de julho. Fabiano? Obrigado, Júlia. Uma ótima tarde a você. E olha, a informação final desta edição do Agricultura BR. Eu vou começar falando o seguinte. A China voltou a dar um ritmo mais intenso, principalmente em relação à chegada. Começou a ter aquela liberação nos portos chineses de carne bovina comprado pelo país asiático. A alta no mês de maio, comparada ao mesmo período do ano passado, é de 32%. É o que você vai acompanhar comigo. E os números do acumulado de janeiro a maio, e o que teve em maio, chamam bastante atenção. Você vê aqui os dados que são do Departamento de Alfândega da China. Maio de 2022, os chineses importaram 220 mil toneladas de carne bovina. Alta de 32,3% frente aos números registrados no mesmo mês, em 2021. Entre janeiro e maio deste ano, os chineses importaram 940 mil toneladas, queda de 4,4%. O que chama atenção aqui, e é que é importante o produtor, o telespectador do Canal do Boi ficar atento, é que esse número aqui, 940 mil, ou o número ali de queda de 4,4%, nós vamos ver ele reduzir e sumir nos próximos meses. E aí você pode acompanhar aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, nós estamos muito de olho nesses dados chineses também. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Nós vamos voltar às 16 horas, no horário de Brasília, com a nossa terceira edição. Na sequência, você tem mais uma grande oferta com o Dia e Olho na Fazenda. A todos uma boa tarde e até mais!